O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo desistiu de substituir o Bolsa Família pelo programa Renda Brasil, que estava em estudos pelo Ministério da Economia. Diz que não se discutirá mais o programa no governo dele e que poderá dar um cartão vermelho para quem tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. A reação do presidente veio depois da declaração do secretário especial de Fazenda, que afirmou no domingo que, entre outras medidas, o governo estudava congelar aposentadorias para poupar recursos para o programa. No domingo, em entrevista exclusiva ao repórter Alexandre Martelo, do G1, o secretário especial de Fazenda, Valderir Rodrigues, disse que a área econômica do governo Jair Bolsonaro apoia que benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e congelados nos próximos dois anos. A medida pouparia R$ 17 bilhões em 2021 e R$ 41,5 bilhões em 2022, ou seja, R$ 58,5 bilhões nos dois anos. A despesa com a Previdência é o principal gasto da União. Pela regra atual, as aposentadorias e pensões são reajustadas sempre que o salário mínimo é corrigido. Esse reajuste é anual e não pode ficar abaixo da inflação do ano anterior. Benefícios acima do salário mínimo não têm a mesma vinculação. Outra medida que a equipe econômica avaliava era adotar novos critérios para o seguro-desemprego. A proposta, de acordo com Valderir Rodrigues, é exigir um tempo maior de carteira assinada para a liberação do recurso e a redução do número de parcelas pagas, o que, na prática, iria restringir o acesso ao benefício e diminuir as despesas do governo. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou reportagens sobre outra medida em estudo. Afirmou que o governo quer cortar R$ 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência, o BPC, Benefício de Prestação Continuada. De acordo com o jornal, o governo Jair Bolsonaro planeja endurecer regras e revisar quase R$ 2 milhões de benefícios. A equipe econômica estudava essas medidas para garantir verbas para o Renda Brasil, programa social que substituiria o Bolsa Família. Hoje, beneficiários do programa recebem, em média, R$ 190. O governo pretendia aumentar o valor para cerca de R$ 300 a partir de janeiro. As mudanças dependem de aprovação no Congresso Nacional. Hoje, depois da repercussão negativa em vários jornais, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em uma rede social. Disse que está proibido falar em Renda Brasil no seu governo. E ameaçou dar cartão vermelho para quem propor reduzir ou congelar benefícios sociais para ter recursos para o novo programa. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Então, eu vou dizer a todos vocês, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser, mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. O secretário especial de Fazenda, Valderir Rodrigues, iria participar de uma entrevista coletiva hoje de manhã sobre dados do produto interno bruto e inflação, mas não apareceu. Apenas o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, respondeu a perguntas e criticou a divulgação de propostas ainda em estudo no governo. O que me parece que o presidente Bolsonaro coloca corretamente é que as discussões não podem ser públicas. Você não pode ficar lançando ideias publicamente. Eu acho que foi isso que ele deixou claro. Paulo Guedes participou de uma live no início da tarde, comentou o episódio. Disse que o cartão vermelho não foi direcionado a ele. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo, conversamos sobre as notícias dos jornais. Eu lamentei muito essa interpretação. Guedes tratou o episódio como uma barulheira. Toda vez que tiver uma barulheira dessa, feito hoje ou hoje também de manhã, presta atenção no barulho não, presta atenção no sinal. O sinal é o seguinte. Nós estávamos conversando lá, eu estava conversando com o presidente lá quando ele começou a gravar aquilo. Quando acabou, nós continuamos conversando sobre tudo isso. conversando sobre esses estudos, sobre o desejo político dele, presidente. Eu sempre escuto. As possibilidades técnicas. Ele sempre me escuta também. Há um clima, eu repito, o presidente fala que eu não entendo de política e ele mesmo fala que ele não entende de economia. Então, a gente está conversando sempre. E o presidente tem o direito também, politicamente, de dar uma resposta à altura e falar assim, olha, não é isso. Vocês estão falando que renda Brasil é isso? É tirar dinheiro de pobre para dar pobre? Então, acabou. Não tem mais renda Brasil. Pronto. Está aí a resposta política. Paulo Guedes também confirmou na live que o governo estuda sim a desindexação dos gastos que alcançaria o benefício de prestação continuada. Mas disse que esses estudos são subsídios para decisões políticas. A decisão do presidente Bolsonaro de desistir do renda Brasil é assunto para Andréa Sadi. Andréa, boa tarde. Como é que foi a repercussão no Congresso? Tudo bom, Márcio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, eu conversei com diversos líderes do Congresso, incluindo aliados do presidente Bolsonaro. Também conversei com integrantes do governo, mas vou começar pelos parlamentares. Eles acham, Márcio, a avaliação que eles fazem é que o governo está um pouco perdido no sentido de qual vai ser a agenda econômica a partir de agora. Porque você tem um impasse. Não dá para você ser liberal, defender uma agenda de reformas e, ao mesmo tempo, você defender programas sociais para atender a camada mais vulnerável da população. Porque isso implica, é óbvio, em dizer de onde esse dinheiro vai sair. Por exemplo, vai cortar despesas? Vai cortar gastos? Como você vai cumprir o teto de gastos com tantos projetos assim que a gente nem conhece todos os detalhes? Então, a preocupação do Congresso hoje é com o rumo que essa agenda econômica vai tomar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a repercussão entre integrantes do governo e também da equipe econômica. A gente viu o ministro da Economia falando que o cartão vermelho não foi para ele, mas há uma preocupação a respeito da situação do secretário Valderick, que é o secretário especial da Fazenda. O que vai acontecer com a posição dele? Eles estão preocupados com isso. Ele é um técnico, é um braço direito do ministro da Economia e, como a gente viu, foi a primeira pessoa que falou em reduzir outros tipos, como a questão dos aposentados, para conseguir fazer o Renda Brasil. Então, há essa preocupação dentro do governo, inclusive entre aliados do próprio ministro da Economia. E, por fim, Márcio, entre assessores presidenciais da ala política, agora a questão é o que vai acontecer com a transição do auxílio emergencial? Porque o presidente, como a gente sabe, cresceu muito na popularidade com o auxílio emergencial, que era antes de R$ 600, depois com os R$ 300, porém isso tem um prazo de validade. Então, a ala política do governo quer saber como o governo, e qual vai ser a conta que a equipe econômica vai apresentar para manter um programa, se é que esse programa vai existir, a partir do ano que vem, a partir de janeiro, nos moldes de um programa social para garantir esse apoio popular ao presidente Bolsonaro com um programa social deste porte nos moldes do Bolsa Família. Por hora, a ordem é, sim, a suspensão do Renda Brasil, mas a ideia segue dentro do governo de arrumar uma saída, o que eles chamam de uma transição, para o fim do auxílio emergencial. Márcio. Muito obrigado, Andréa.